No seu carro, só dá interativa. Fantuzi, supermercado é Fantuzi. A sua família merece produtos com qualidade e com menor preço. Confira. Cerveja Skol Latinha, duzentos e sessenta e nove ml, um e setenta e nove. Refrigerante Garoto, dois litros, dois e noventa e nove. Carne suína, costalinha, doze e noventa o quilo. Carne de ave, tulipa, onze e noventa o quilo. Supermercado Fantuzi, onde você faz economia sempre. Avenida Paraná, mil e setecentos em Colorado. Três e cinco.